Alô, nação do Mengão! Chegando aqui com o Curtinhas do Coluna do Fla. Notícias rápidas, tudo sem enrolação, pra você que se liga aqui no Coluna do Fla. Chega de like, conta sempre com o seu like, faça teu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal. E bora falar de Mengão, porque o brabo tem nome, é o Dome. O cara chegou, Dome, né? E chegou muito bem acompanhado, por sinal, ele, Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, e Bruno Spindel, diretor executivo do futebol do Mengão, desembarcaram nessa manhã aqui no Rio de Janeiro. JP Granete, o João Pedro, meu parceiro, tava lá no aeroporto pra fazer essa cobertura, trouxe imagens, fez entrevistas, um super conteúdo que você deve conferir até no vídeo anterior aqui do Coluna. Vamos então pontuar, destacar algumas questões importantes, algumas falas relevantes dos dirigentes e do próprio técnico. Vamos lá, o Marcos Braz, vice de futebol, ele disse que o Domenech parece ser uma pessoa muito calma, muito tranquila, e que isso foi algo que chamou atenção nos encontros que ele teve pessoalmente com o Dome. E falou também o seguinte, o histórico dele, de ter passado pelos maiores clubes do mundo nos últimos 10 anos, pesou muito. A experiência de ter trabalhado com o Guardiola, que é o maior técnico em atividade, a principal referência da geração atual de técnicos, também é algo que chama a atenção. E claro, o Domenech chega com fome de vitória, o cara chega tentando fazer o seu nome. Então, sem dúvida, ele tem essa gana de ganhar, 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 dando sequência ao lema que o Jorge Jesus, aliás, mais que um lema, um mantra do Flamengo do último ano da era Jorge Jesus, tem tudo pra dar boa sequência. E já nesse primeiro dia, como técnico do Flamengo aqui no Brasil, ele tá tendo uma tarde bastante agitada. Fala com a Flá TV, dá treino, conhece o grupo, e esse é um processo muito importante. Esse é um dia que certamente ele jamais vai esquecer. Ele chega no aeroporto, recebido pela torcida, galera lá, rapaziada, elas organizadas, várias câmeras, vários microfones. No início da manhã, todo mundo lá falando com o Domenech. Ele certamente ficou bastante impressionado com isso. Botaram um bonézinho na cabeça, aliás, dois bonés, enfim. Uma recepção bastante calorosa. Ele vai conhecer o grupo, certamente já tá preparando o jogo contra o Atlético Mineiro. Ele se engana, né, gente? Se engana quem acha que o Domenech só vai conhecer o seu material de trabalho agora. Ele tá estudando faz tempo, certamente passou o voo todo, né? Procurando, pesquisando coisas sobre o Flamengo, lendo a respeito, preparando o jogo contra o Atlético. Ele e a sua equipe, porque chega um quarteto espanhol, né? O Domenech, os dois Jordis, né? O Jordi Gris, Jordi Guerron e o Julián Jiménez, né? Um é preparador físico, outro é analista de desempenho, outro é auxiliar técnico, enfim. E essa galera já tá se entrosando com a equipe fixa aqui do Flamengo. Elogios de lado a lado, enfim. Uma interação já bastante bacana. Trabalho, né? Mão na massa, mão na obra. O Flamengo já se prepara com bastante intensidade pro Campeonato Brasileiro. E olha, vai ser pegado, vai ser jogo em cima de jogo. O Flamengo vai precisar de elenco. E existe até uma questão de que o Domenech tá mapeando o mercado, mapeando até o próprio elenco do Flamengo, conhecendo eventuais carências, reconhecendo algumas questões que podem ser melhoradas. O Globosport.com trouxe a questão importante que o Domenech teria pedido um volante e um atacante que jogue pela direita. Então até me surpreende ele não ter visto uma necessidade de um lateral direito, que me parece a necessidade mais urgente. Eventualmente um goleiro, um zagueiro, não sei. Ele vê as posições de volante e de atacante que jogue pela direita como posições que podem ser reforçadas, que merecem uma atenção especial. Então vamos olhar também atentamente essa questão do mercado da bola. Janela se abrindo. Enfim, sempre uma possibilidade do Flamengo perder e trazer jogadores. O Pires é um cara que tá de saída. Bateu na trave na questão com o Braga. O Bruno Spindle fez elogios ao atleta, que é de seleção paraguaia, e que é um cara muito legal, mas que tá de saída do Flamengo, claramente, né, pessoal? O Pires quer sair do Flamengo, ele tá insatisfeito. E o Flamengo também, no fundo, no fundo, precisa vender esse jogador porque ele foi contratado. Caro, é um jogador de alto nível, né? É um jogador de seleção paraguaia, mas que não se encontrou aqui no Flamengo. O próprio Bruno Spindle, diretor de futebol do Flamengo, disse aqui, em entrevista ao coluna do FLA, disse lá na saída do aeroporto, no desembarque, exatamente essa questão, que ele tem várias propostas, várias sondagens, e que é uma possibilidade, sim. Não descarta a saída de jogadores durante essa janela. E também o Pires da Mota é um cara que pode, sim, sair do Flamengo a qualquer momento em edição extraordinária. Assim como o Dantas, assim como o Lucas e Silva, assim como o Berrio também, que já deixaram o clube e que, de fato, não tinham espaço no elenco, que tá em outro patamar. O Spindle também destacou a filosofia de jogo do Domi. Falou que é um cara que tem o DNA da vitória, que isso casa com o Flamengo. Falou, ele usou esse termo, é um casamento entre o Flamengo e o Domi, que, na verdade, se chama Domenic Turren, né? Descoberto, finalmente, o modo de se pronunciar o nome dele. Mas pra gente vai ser só Domi, né? Domenic, Domenic. Enfim, o cara chegou no Rio, galera. A diretoria do Flamengo tá muito satisfeita com essa escolha. A torcida, que bom que a torcida do Flamengo tá unida, tá satisfeita com esse cara, tá apoiando. A galera lá foi receber o Domi no aeroporto. Sem dúvida alguma, o apoio das redes sociais tá sendo muito importante também. A galera comprando o barulho do Domi, comprando o barulho do Flamengo, jogando junto, como tem que ser, até o fim. Pessoal, vai começar o Brasileirão e eu tô animadão, porque nesse domingo tem Flamengo Atlético Mineiro e hoje, às 8 da noite, tem resenha no Coluna do Flamengo. Horário novo, hein? 8 da noite, 20 horas, horário de Brasília. Não perca a hora. Espero todo mundo no resenha. Bora resenhar, bora falar de Mengão por lá também. Por hora, é isso. Qualquer novidade, a gente passa pra vocês aqui. De primeira, acompanha o Coluna do Flamengo.com e siga o Coluna no Insta, no Twitter, no Face, aqui no YouTube. Você se inscreva também, hein? Deixa o like. Grande abraço!